Date sempre gera história, né? Porque quando você não conhece a pessoa direito ou quando você está querendo impressionar, sempre tem coisinha de date. E aí eu até vou fazer um combozinho nesse bloco aqui de date. A Rayana passou por uma situação difícil, né, Rayana? Como é que você está? Chegou a hora de contar pra família inteira. Um jeito legal, né, de falar? É bom, é bom. Revela assim, é tipo tirar o esparadrago. É, então, eu marquei de sair com um cara e aí ele falou assim, ah, me encontra em Campo Grande, ali num ponto... No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, isso, isso. Que eu vou te encontrar lá, vou te buscar. Tá bom. Aí eu tive a ideia genial de ficar parada ali no Rocha Faria. Aí eu vou explicar depois. Explica o Rocha Faria. Não, depois, depois, vocês vão entender por que foi genial. E aí eu fiquei de parada e tal, tudo mais. Aí ele me ligou. Ele, olha, o meu irmão vai passar aí pra te buscar em uns cinco minutinhos. Eu falei, beleza. Você não conhecia o irmão dele? Não, não conhecia. Perfeito. A gente ia pro West Show, né? Aí ele falou assim, ah, meu irmão vai com a namorada dele, vai todo mundo ali com um blusinho e casalzinho. Aí eu, beleza, estou ali parada, com a minha bolsinha aqui no antebraço, blusinha de seda bonitinha. E aí eu estou olhando pro lado, aí eu estou vendo uma mulher passando com uma mini saia. Aí eu olho pro outro, vejo a mulher com os peitão de fora. Aí eu olhei e falei, modernidade? É, isso aí. O corpo dela, as regras dela, está tudo certo. E aí eis que passa ali e para um carro, no meio fio. Eu, opa, cheguei, debrucei ainda na janela do carro. Você que é o irmão do fulano, ele sou, vai dizer que não. Vai, eu sou, sou irmão do fulano. Vai ser beleza. Ok, aí entrei no carro, estou eu no carro e tal, me ajeitando, olho para o lado, o cara está de bermuda, tactel, chinelo. Esse cara não vai para este show, não. É, vamos ver. Eu acho que ele não vai para o mesmo lugar que eu. Isso o carro já tinha dado. Isso, o carro andando, o cara, mas assim, de boa, sabe? Engatou ali a primeira, foi de boazinha. E aí eu olhei para ele e falei assim, vem cá, você é irmão do fulano? Ele, fulano quem? Aí eu... Você não ia me levar lá para o art show que não sei o quê? Aí ele, olha, eu não conheço nenhum fulano, não. Aí eu, peraí, deixa eu entender uma coisa, você está achando que eu sou garota de programa? Ele, mas não é? Aí eu... Eu estava parada num ponto de prostituição. Não sabia, por isso que a Hermana estava tudo balançando os peitos para mim, tipo assim, que vai fazendo o que é aqui, garota? Claro, estava entrando no point delas. É, estava no point delas sem saber. E o cara te pegou para o programa. E o cara me pegou para o programa. O ponte é que era, menina, que ia se botar no ponte. Não, eu digo isso. O senhor estava no ponte que era... Já estava ali, né? A outra já aproveitava a situação. Já estava ali, só que aí eu parei e falei assim, moço, pelo amor de Deus, não, eu não sou, não. Aí ele falou assim, não, mas eu vou te levar ali na rodoviária para fazer um negócio assim. Falei, não vou. Abri a porta do carro e desci do carro em movimento. Nossa... Dele uma saltada de salto, calça jeans branca. Você arrebentou inteira? E bolsinha que não saía daqui. A bolsa... E eu assim, com o braço igual a Barbie, parada. Desci do carro, dei aquele salto jeans. Mas você arrebentou no chão? Nada, menino, cai intacta. O que é isso? Cai em pezinho, só dei uma batidinha assim na calça. Puta da vida, peguei no celular. É bem puta mesmo. Liguei para o fulano. Liguei para o fulano e falei assim, contei toda a história que aconteceu, ele, em vez de se preocupar, ficou rindo a ideia da minha cara. Claro, lógico. E o irmão dele apareceu para te buscar, afinal? Não, não, não. Depois ele me passou e ele mesmo foi lá me buscar. Ou será que o irmão pegou uma puta e foi levando o chão? E conseguimos um chão do lado. Trocaram os papéis, trocaram os papéis.